A minha calma Com um sentimento de amor No meu sorriso A verdadeira alegria De um coração que radia A vida do Criador Eu agradeço a Deus Por ter me dado a luz Que me conduz a caminhar Tem gente que não vê O que você chega Não vou sofrer, não vou chorar Eu tenho dom Da aspiração e força pra cantar Eu sou escravo, negociar Não deixo de lutar Não solta ver na minha fé Eu sei que vou chegar Nesses bilhões de corações A me escutar Só agradeço, eu agradeço a Deus Por ter me dado a luz Que me conduz A caminhar Tem gente que não vê Tem gente que não vê O que você chega Não vou sofrer, não vou chorar Eu tenho dom Da aspiração e força pra cantar Eu sou escravo da emoção E não deixo de lutar Não solta ver na minha fé Eu sei que vou chegar Desses bilhões de corações Desses bilhões de corações Cada luz Que me conduz A caminhar Tem gente que não vê O que você chega Não vou sofrer, não vou chorar Não vou sofrer, não vou chorar Não vou sofrer, não vou chorar A me escutar A me escutar